Você que tá acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, tá começando Gabriela Moreno está ao vivo lá na DG Delegacia Geral e uma tonelada de maconha foi apreendida, Gabriela É isso mesmo, a gente tá aqui na Delegacia Geral, onde vão ser apresentadas aí Mais de uma tonelada de drogas do tipo skunk que foram apreendidas durante uma operação da polícia Em uma embarcação que estava ancorada ali nas proximidades da Praia da Lua, no Tarumã Quando a polícia chegou ao local, as pessoas, os traficantes envolvidos fugiram e se embrenharam na mata Mais detalhes durante a programação aí da TV em Tempo A gente volta daqui a pouco com mais informações Claro, ninguém foi preso e as drogas estão aqui e também uma espingarda foi apreendida Mais detalhes daqui a pouco Gabriela Moreno direto lá da DG E a gente tá ao vivo também com a cidade inteira no ar Presta atenção porque olha só o nosso drone passeando pela cidade e trazendo informações Nós estamos com imagens ao vivo da Constantino Nery Corta pra Constantino Nery Com imagens ao vivo da Constantino Nery Tranquilona, Constantino Nery, viu? Tranquila nos dois sentidos Tanto no sentido centro-bairro, quanto no sentido bairro-centro Quem tá trazendo essas imagens ao vivo pra gente é Davis Alberto, que é o nosso cinegrafista Tá coordenando, tá pilotando o nosso drone hoje Obrigada Davis E você tá vendo aí que a Constantino Nery está tranquila Mesmo com mais um trecho interditado da Constantino Nery na noite de ontem Hoje de manhã já tava interditado Ou esse outro trecho, mais um trecho da Constantino Nery Pra as obras da passagem de nível Você tá acompanhando as imagens agora ao vivo E a gente vai trazer imagens pra você da cidade toda hoje Trazendo essas informações de trânsito pra você ficar a par do que tá acontecendo no trânsito da nossa cidade Constantino Nery ainda bem, bem tranquila Inclusive ali, ó, na dobra ali do São Jorge Onde exatamente você tá vendo as imagens da obra O trecho interditado já bem ali, ó Tá vendo ali? Essa aqui é a curva do São Jorge ali, viu? A curva do São Jorge Isso e tudo mais Agora no programa da comunidade que já tá no ar, viu? Tudo isso agora no programa da comunidade que já tá no ar 11h09 Cômera Vamos lá, 11h09 Um ônibus pegou fogo dentro do Terminal 1 lá da Constantino Nery Mais um ônibus, um coletivo Que simplesmente insediou Traz as imagens pra mim Traz as imagens desse ônibus que pegou fogo lá na Constantino Nery Sabe por quê? O nosso transporte coletivo está em colapso, né? De hoje que eu digo Ó o pneu Isso aí foi pneu pegando fogo, ó Pneu pegando fogo do ônibus O pessoal teve que correr pra fora desse ônibus E essa imagem que você tá acompanhando É a imagem de hoje Lá do Terminal 1 da Constantino Nery Olha aí a informação Todo mundo acuado, todo mundo com medo E não é o primeiro ônibus que entra em pane Não é o primeiro ônibus que a gente vê pegando fogo pela cidade Infelizmente isso aqui é mais um detalhe De como o nosso transporte coletivo está precário Nosso transporte coletivo está precário Nós não falamos só de situação trabalhista De verbas trabalhistas Nós estamos falando de material Nós estamos falando do próprio carro que tá com problema E o próprio carro que é um perigo pra comunidade Mais detalhes a gente vai trazer durante o nosso programa da comunidade Olha só Você que tá aí do outro lado São 11 horas e 10 minutos Olha a denúncia da comunidade que a gente vai trazer pra você agora Essa denúncia vem lá do bairro Japiim E é responsável por diversos problemas que a gente tá trazendo pra você É uma rua, a rua Jaime Rabelo E é a denúncia da comunidade que a gente tá trazendo hoje Inclusive impedindo entrada de viaturas e de ambulâncias Patrícia de Paula foi lá conferir e traz os detalhes pra gente Rua com lama, buracos, lixo, subida e descida perigosa Fazem parte do dia a dia dos moradores da rua Jaime Rabelo do Japiim Nem calçada tem, a gente tem que passar pelo meio da rua Desviar dos carros pra poder chegar na nossa casa Aqui não tem condições Magno mora com a família no local há oito anos Ele também conta a situação dos vizinhos Que estão doentes e não conseguem atendimento adequado Por causa da rua Tem um senhor bem aqui que tá doente aí De vez em quando a ambulância não pode nem ficar aí na frente da casa dele Pra pegar ele não tem como Aí o vizinho tem que carregar pra poder botar dentro da ambulância Esses problemas não afetam só os moradores Mas também as pessoas que tem comércio aqui no bairro Eles quando querem pedir alguma coisa Eles fazem essa solicitação O carro de entrega não quer mais subir aqui na rua Porque eles têm dificuldades também de descer do local Olha, quando a Coca-Cola ou a Ambev vem deixar cerveja Alguma coisa É complicado Às vezes eles ficam ali embaixo e sobem e vêm trazendo Porque se tiver um carro o outro não passa Exatamente por causa desses buracos Você pode ver aí Difícil como comerciante, né? Difícil O motorista desse transporte particular Reclama dos problemas que vive diariamente no bairro Complicado, bastante complicado Principalmente pro carro coletor, né? Como ele passa aqui de madrugada Ele tem que subir de ré, que é uma rua sem saída, né? E às vezes ele consegue subir Às vezes não Principalmente quando tá chovendo não dá pra ele subir Até mesmo quando tá chovendo tem dificuldade pra subir aqui Já deixa o carro lá embaixo Eu moro aqui na rua mesmo E tenho bastante dificuldade Olha como é que tá aí, ó Sai por causa de chuva, né? O morador faz um pedido às autoridades A gente queria só que as autoridades competentes, né? Vissem, porque geralmente quando quer voto Sabe, vem aqui na nossa porta Agora eu queria que saísse da sua casa lá E viessem aqui na nossa E perguntasse o que a gente tá precisando É tão fácil só ele vir aqui e perguntar O que a gente tá precisando O que a gente vai falar 10 horas e 12 minutos Isso aqui é resultado de denúncia da comunidade Você que tá aí do outro lado pode ligar pra denunciar também Faça a sua denúncia pelo nosso WhatsApp Mandando vídeo, mandando foto E faça a sua denúncia também pelo nosso telefone Vamos para ver como é que tá o trânsito na cidade Mais uma vez São 11 horas e 13 minutos Eu quero imagens do drone Você que tá saindo de casa agora Nós estamos com vista aí, olha Você tá acompanhando aí as imagens do drone Da TV em tempo Ainda estamos aqui visualizando a Constantino Nery Ali no Parque dos Bilhares Tá vendo ali a passagem pelo Parque dos Bilhares ali, ó Aqui à direita tá o Parque dos Bilhares Embaixo tem o retorno da Constantino Nery Você tá acompanhando imagens ao vivo Constantino Nery fluindo Tranquilona, tá gente? Mesmo com trecho interditado ali em cima Que a gente tá vendo ali o trecho interditado Porque o mais pra cá Essa aqui é a imagem indo ali da Pátio E a gente que a gente tá vendo aqui Um conglomerado de comércio A gente veio ali em outro shopping E você pode ver que a Constantino Nery está tranquila Nesse momento são 11 horas e 12 minutos Obviamente que é essa Constantino Nery E está tranquila Porque hoje é ponto facultativo nos pontos No estado, no município A gente também tem imagens da Altais Mirim Traz as imagens da Altais Mirim pra mim Nós estamos na rua Tancredo Neves Entrando na Altais Mirim também O trânsito hoje tá tranquilo Nós estamos com o trânsito tranquilo Porque a gente tem ponto facultativo Muitos pontos comerciais hoje não abriram Principalmente empresas do distrito também não abriram E a gente tá vendo que a gente tá em todos os pontos da cidade Pra trazer informações pra você Põe o Waze Essas imagens que você tá acompanhando agora É do Anderson Tavares Aquelas imagens do drone É do nosso piloto Davis Alberto E a gente tá agora com imagens também do Waze Corta pro Waze Pra mim Vamos embora ver como é que tá o trânsito Você tá acompanhando o trânsito Exatamente ali no trecho Da Constantino Nery Tranquila, viu? Agora nós temos aqui a Djalma Batista Djalma Batista paralela ali Olha, você acompanha aqui a Djalma Batista Que a gente tá com uma pequena retenção na rua Djalma Batista Na Avenida Djalma Batista Você que tá saindo agora de casa A gente tá tentando trazer informações pra você De vários pontos da cidade Estamos trazendo a zona central da cidade Avenida Constantino Nery Fomos lá pra Altais Mirim Também trazendo informações pra você Agora a gente tá com o Waze Vamos embora aqui Pro centro da cidade Olha, a gente vê a Getúlio Vargas com uma retenção Tá todo mundo indo pro centro da cidade Ali na beirada ali da Eduardo Ribeiro Você tá vendo aqui, olha, um trecho da Floriano Peixoto Onde fica aqui o nosso rio Lá no Porto de Manaus E por que que tá vermelho assim lá no Porto de Manaus? Por que que tá vermelho desse jeito? Porque tá todo mundo lá tentando comprar peixe, né? A gente tá vendo aqui, olha O trecho que tá todo mundo acessando nessa quinta-feira Que é feriado pra muita gente Vambora verificar aqui a Regeneral Rodrigo Taivo Zona sul da cidade Temos ali a bola do coroado Cosme Ferreira Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações pra você Da zona leste e zona norte Cadê o drone? Vambora ver como é que tá a Djalma Batista Que a gente trouxe agora aqui no Waze Que tá meio congestionada Sobe o drone pra mim, coloca no ar Davis Alberto, muito obrigada pelas imagens Olha aqui a Constantino Nery Sentido, bairro centro Constantino Nery tá interditada Ali, uma pequena retenção Viu, minha gente? Nada que você fique muito tempo no trânsito, não Nesse momento A Djalma Batista A gente tá trazendo informações pra você ao vivo São 11 horas e 14 minutos Daqui a pouquinho vai dar meio-dia Mas a gente vê a Djalma Batista tranquila E eu tenho a impressão que vai continuar tranquila Por um simples motivo Hoje é quinta-feira santa, né? Muita gente tá dizendo Muita gente tá sem trabalho hoje Porque é ponto facultativo Tanto pros servidores estaduais Quanto municipais E a gente tá trazendo informações pra você Do nosso trânsito com drone ao vivo Essas imagens são ao vivo São imagens do Davis Alberto E a gente tá trazendo pra você imagens ao vivo Pra você acompanhar o trânsito Você que tá assistindo agora O nosso programa da comunidade Tá em casa Só a TV em Tempo A gente tá trazendo informações pra você ao vivo Só a gente tá com essas imagens ao vivo agora E você tá acompanhando como é que tá o trânsito Na principal avenida da cidade Uma das principais avenidas da cidade Avenida Djalma Batista Tá com uma pequena retenção Nada que se preocupe Já que hoje tem muita gente que não tá trabalhando Então tá nesse fluxo louco Que a gente acompanha todos os dias Quem tá em aula ainda Vai buscar os filhos aí na escola Ou vai deixar os filhos na escola Pro turno da tarde Se prepara porque o trânsito tá tranquilo Vamos agora pra Constantino Nery Com o Vitor Gouveia Que vai trazer informações pra gente Sobre o incêndio no Terminal 1 De hoje 11 horas e 17 minutos Vitor Gouveia, me conta É isso mesmo O ônibus do transporte coletivo Acabou pegando fogo Na manhã desta quinta-feira Aqui no Terminal 1 No centro da cidade O ônibus ele fazia linha Era a linha 315 Que vinha do bairro Santa Etelvina No momento ele vinha ao bairro centro E quando ele parou aqui no terminal Para os passageiros descerem Ele acabou aquecendo os freios E pegou fogo Como a gente pode ver Os bombeiros nesse exato momento Estão apagando as chamas Já controlaram as chamas Não houve feridos E nós conversamos com o sargento Que acabou atendendo a sua ocorrência E explicou melhor pra gente O que que causou O que que possivelmente Pode ter causado esse incêndio Acompanha aí Porque possivelmente O ônibus aqui de linha Dentro do terminal Sofreu um superaquecimento Dos freios Passou para os pneus Traseiros Os pneus traseiros Aqueceu Passou para o pneu Aí começou o fogo Começou as chamas Passou para uma parte Da lataria do ônibus E alguns bancos Do interior do ônibus Felizmente não houve vítimas Sem vítimas As vítimas conseguiram sair a tempo E olha só Nós conversamos com um dos passageiros Que estava dentro do ônibus Da linha 315 Que vai contar pra gente agora Que é o seu Carlos Alberto Que está aqui do meu lado Vai contar pra gente Os momentos de terror Que eles passaram Ao chegar aqui no terminal O seu Carlos Você estava comentando aqui comigo Agora que Desde lá do bairro Santo Etelvina Com ônibus Já vinha apresentando Alguns problemas É isso mesmo? Exatamente Desde o bairro Santo Etelvina Já vinha apresentando Problemas Aí ele deu uma parada Na frente do vitelo Com a sensação De que ia parar E não parou O ônibus Aí a gente já estava Já estava preocupado Com a situação Da nossa segurança Estava colocando a vida Não só a minha Como a vida da população Que estava dentro do ônibus Sem risco E aí ele não parou O ônibus Em seguida Ele deu seguida Deu seguida E o ônibus Vinha apresentando Esse cheirinho Dessa fumaça aí De queimado E quando chegou aqui no T1 Que a maioria dos passageiros Tinha descido o ônibus O ônibus explodiu E assim que explodiu Ele pegou fogo E colocando em pânico Todas as pessoas Que estavam aqui Eu sou usuário de ônibus E preciso E mando um recado Pro vereador Bessa Que disse Que os aplicativos Prejudicam essas empresas Mas não São as empresas Que prejudicam A população de Manaus Porque o que nós precisamos É de ônibus novos Frotas novas Não ônibus velhos Com possíveis aumentos Que estão aí programados Não aceitamos mais Pagar passagem de ônibus Tão caro em Manaus E andar nessas latas velhas Pegando fogo E parando toda hora Em Manaus Obrigado Se o Carlos Alberto Está vendo aí Esse é um relato De um usuário Do transporte coletivo Que já não aguenta mais Essa situação De que eles passam Todos os dias São ônibus velhos Ônibus que não tem mais condições De rodar Aqui na cidade de Manaus E que infelizmente Acaba acontecendo Isso que a gente viu Aqui no Terminal 1 Que infelizmente Esse ônibus pegou fogo E colocou em risca A vida De dezenas de pessoas Que estavam Dentro do mesmo Essas são as informações Que nós trazemos Diretamente aqui Do T1 E nós voltamos com vocês Aí no estúdio Obrigada Vitor Gouveia Letícia A gente tem Nove sabores Hoje aqui A gente tem Seis sabores Aqui diferentes Que a gente ainda Não tinha trazido Para vocês verem Cafrango Lasanha de frango Hot dog Mistona Pizza da casa E cheeseburger especial Nós temos uma Esfirra de lasanha Eu vou querer comer Essa só para saber O que é E você Obrigada viu Letícia Vem aqui Daqui a pouco Eu volto contigo E você Que está aí Do outro lado Precisa entender Que esse combo Vai ser seu Então são 11 horas E 20 minutos Liga para cá Para participar Tem imagens ao vivo Da Cosme Ferreira Agora Cadê diretor O Emerson Santos Eita que o Gisele Vai pirar o cabeção Pira não nego Tem Game of Thrones No domingo Põe aqui para mim Põe aqui para mim Na tela Põe aqui Gisele Põe aqui para mim O Emerson Que a gente está Com imagens ao vivo Nesse momento Lá da Cosme Ferreira É isso né diretor Cosme Ferreira Trânsito também Está como na Cosme Ferreira Está tranquilo Semáforo aberto Todo mundo passando Com tranquilidade Muita atenção Às regras do trânsito A gente sabe que hoje Apesar de ser quinta-feira São 11 horas e 21 minutos Mas é uma quinta-feira Com áreas de feriado Quinta-feira santa Não está funcionando O serviço público Estadual e municipal Só obviamente Atendimento que não pode sofrer Solução de continuidade E a gente vai saber agora Como é que vai estar O funcionamento dos bancos Amanhã Porque hoje Já é véspera de feriado E amanhã vai estar Como os bancos A gente vai saber agora Como é que vai estar O funcionamento Com a Bárbara Mitoso E foi a Bárbara Mitoso Que fez isso Foi ela mesma Bárbara, traz as informações Para a gente Em função do feriado De sexta-feira Da Paixão A Federação Brasileira De bancos Informou Que as agências As agências vão funcionar Vão poder fazer o pagamento Vão poder fazer o pagamento E dezesseis Eles estão pedindo socorro Porque o mato Que está aqui no seu vídeo Tudo bem Para eles Aqui já está tudo feito Como está tudo asfaltado Tudo asfaltado Tudo limpo Tudo ajeitado E eu quero saber Aí a outra Teve umas vizinhas ali atrás Que foram lá Resolver isso Aí chegaram lá Disseram que A gente aqui Como mora na beira do Garapé E não sei o que Para cá Não é prioridade Então morra É Morra Eu quero saber O seguinte O nosso título Que a gente vota Que a gente paga Não resolve não Porque a gente vota Se a gente Se a gente Não é obrigatório Ter asfalto E nem saneamento A gente não deve ser Obrigado a votar Diga para ele Eu sou gente Eu sou gente Nós todos aqui somos Sabe por que Que tem pouca gente aqui Porque estão todas Indo buscar os filhos Por isso que só está eu Aqui que a minha vizinha Que foi pegar o meu Olha só gente Isso aqui Toda vez que chove Alaga tudo aqui O trovão azul Vai para o fundo A padaria aqui Vai para o fundo A situação aqui é difícil Pessoal Vai falar com a gente Aqui tudo bem Como é seu nome Ronilon 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 É Nome internacional né Me fala coisa É verdade Toda vez que chove Alaga tudo aí É alaga bastante Aí o pessoal Fica até prejudicado aí Porque alaga Casa aqui da frente Aqui o pessoal Fica todo prejudicado mesmo Até a gente aqui também Alaga aqui Entra água aqui Por aqui A gente fez o que A gente puxou Um pouco da lama Botou para o lado Botou pau Telha E vai Torcer que passa sol Para a gente poder passar Toda vez é assim Toda vez Alaga o pé Não É aqui As crianças Eu vivo com o pé quase caindo A gente tendo que gastar dinheiro direto Para comprar Pomada Para melhorar Tá certo Bom Olha só Essa mãe que veio da escola Agora foi pegar a criança E a gente pode ver Que as mães estão saindo agora Para pegar a criançada Isso aqui quando chove Tem que botar o pé num saco Como é o seu nome? Domingas Domingas O nome dela? Marcela Domingas de quem é o seu nome? Domingas Cleo de Alves de Souza Domingas Morar aqui é meio difícil Tudo que a gente faz É tentando reivindicar O nosso direito Porque é um direito nosso Nós conhecemos o nosso direito Conhecemos o nosso dever E o nosso direito É ter uma acessibilidade melhor Para nossas crianças Quando vem da escola O escolar das crianças Deixou de passar por essa rua Por conta Deixou de passar por essa rua Nem tá tudo aqui Pois é, é verdade Olha o cidadão Como é que anda aqui Olha só Como é que tem que andar aqui Na rua 14 Travessa 14 Com a Travessa 16 Você já tá preparado Pra andar aqui, né? Tem que andar assim? Não, porque eu tô Trabalho com o negócio De roça dele De pesa, né? Não, porque A rua dali Tá esquecida A pessoa anda Pelos cantos assim O mato Os pessoal Os pessoal Da Da coisa Eles esqueceram Nós aqui Tudo que é a prefeitura Aqui É tudo é da Não, tu é que é a prefeitura Aqui É, eu só Prefeitura daqui Porque os caras aqui Esqueceram de nós Manda um alô pra Nilza Alô, Nilza Alô, Nilza E o Ivan Falar pra prefeitura Que eles esqueceram De nós O Marcelo Asmar Ele é teu fã Marcelo Asmar Fala aí Marcelo Asmar Marcelo Asmar Eu sou teu fã Manda um beijo pra ela Tchau Vou encerrando essa reportagem Como é teu nome mesmo? Romário Romário de que? Laranjeira do Nascimento É a Laranjeira do Nascimento Ele é a parente do Ivan Vou encerrando essa reportagem Aqui da Através 14 Com a Através 16 As imagens são de Vinícius Modesto A reportagem de Vanderlei Modesto O Homem dos Sapatos Azul Me dá uma carona aí Para o programa Agora Obrigada Um beijo pra todos vocês Muito obrigada Olha, a gente mantém o contato Com a Secretaria Municipal De Infraestrutura Pra que a Seminf Respondesse a gente Acerca da denúncia lá do Japiim E agora a denúncia aqui do Lago Azul Com relação a essa Problemática de Mato Alto Lama Falta de asfalto E tudo mais E a gente ainda não recebeu A resposta da Seminf Mas até o fim do programa Deve chegar aqui No nosso e-mail E a gente vai responder Pra vocês que estão aí Do outro lado, tá bom? São 11 horas e 29 minutos Liga pra cá 3307-3951 3307-3952 Nosso WhatsApp também 99327-6649 Olha o que a gente vai trazer Pra você que tem do outro lado Índios de Humaitá Estão cobrando pedágio Na BR Olha aí A gente vai fazer Agora Gente, é um absurdo, né? Olha, a gente está com O policial militar O capitão Helvis Que está na linha agora Pra poder falar conosco Sobre esse assunto Ele que está em Humaitá É de Humaitá E vai conversar com a gente Sobre essa situação dos índios Cobrando pedágio Sem ter autoridade nenhuma Pra isso Capitão Helvis Bom dia Muito obrigada Por ter se disposto A conversar com a gente Aqui do Agora Bom dia Como é que o senhor Está vendo essa situação? Quais foram as providências Que já foram tomadas? Capitão Helvis Que fala com a gente Exclusivamente Sobre esse assunto Que já é notícia aí Em Manaus inteira Quais são as primeiras providências? Alô, capitão Alô Quais são as providências Que o senhor aí Que a polícia está tomando Com relação A atitude dos índios? Gente, resolve o problema Com o capitão O capitão não está me ouvindo Muito bem São 11 horas e 30 minutos Por favor Pega aí a ligação Do capitão Helvis Mas a gente está trazendo Essa denúncia Que nós recebemos Esse vídeo Onde mostra os índios Ali do trecho De Humaitá Cobrando pedágio Pedágio Ou seja As pessoas Além da dificuldade Que já enfrentam Ali naquela rua Naquela estrada Não podem passar Sem pagar pedágio Para os índios E a gente está vendo A denúncia que foi feita Por uma das pessoas Que está filmando Esse momento Que eles estão cobrando pedágio Ali Obviamente eles não podem Quebrar o Olha só aí Está fechada a via Oi capitão Helvis Capitão Helvis Mas o que o senhor Tem a dizer para a gente Com as primeiras providências Que a polícia está tomando Com relação aos índios Que estão cobrando pedágio Então a primeira informação Que chegou Até nós Foi Devido Devido ao aplicativo O whatsapp As informações Chegaram alguns vídeos Imagens Que os indígenas Estariam cobrando pedágio Devido Uma reunião Que eles fizeram Com o governo Segundo os mesmos E algumas reivindicações Deles não foram atendidas Que seria o que Arrumar a BR-230 Haja vista Essa época chuvosa Alagar a parte da estrada Então eles estão Reivindicando essa situação aí E também Questão de liberação De manejo Para poder explorar A madeira da área Das reservas indígenas E segundo eles Estão cobrando Esse pedágio Para poder Arrecadar dinheiro Para deslocar Até Brasília Porque Informaram Que somente em Brasília Para eles resolverem Essa situação E essa é A desculpa deles Para Essa cobrança De pedágio Que já existiu Há um tempo atrás E devido a alguns ocorridos Conflitos aí O pessoal do Santo Antônio Matupi Do Apui também Já haviam destruído Aquelas Barreiras Que eles Faziam anteriormente Cobrando esse pedágio Que durou Bastante tempo Na região Qual é a providência Que está sendo tomada Com relação a isso Capitão Devido Devido Ser uma BR Federal Nós repassamos Para a Polícia Rodoviária Federal Bem como Para a Polícia Federal Exército Brasileiro 54 bis Aqui Todas as formações Repassadas Mas Temos policiais No Santo Antônio Matupi Que fica próximo Lá A região Que estão Observando Toda a movimentação Para Para evitar O possível Tumulto A população Lá do Distrito De Santo Antônio Matupi Deslocar Para lá E querer Gerar Algo Algo que venha A prejudicar Ambos As etnias Bem os índios Como também Os chamados Brancos Evitar Um conflito Direto 11 horas e 34 minutos Eu quero agradecer O capitão Relvas Alexandre Relvas Que conversou Agora com a gente Sobre essa situação Inusitada Onde os indígenas Ali da BR-230 Estão solicitando Pedágio Dos passageiros Dos carros Que passam por ali Sob a alegação De que querem ir A Brasília Pleitear O asfaltamento Da avenida E poder operar Com madeiras Nesse trecho aí Segundo informações Que eles mesmos Deram Para o capitão Alexandre Relvas E para a polícia Estão tomando providências Com relação ao exército Com relação As associações indígenas Para poder resolver isso aí Muito obrigada Capitão Relvas A gente mantém o assunto Lá em um Maitá E vamos trazer informações Para você daqui a pouquinho Sobre a apreensão De cigarros importados Daqui a pouco A gente vai trazer para você Mas antes disso Vamos trazer Imagens ao vivo Lá da delegacia geral Onde uma tonelada De maconha Do tipo skunk Foi apreendido Olha as imagens Olha as imagens Que você está vendo aí Nesse momento Uma tonelada De maconha Daqui a pouquinho A Gabriela Moreno Trará informações Vai trazer informações Para a gente Sobre essa operação Do grupo fera Você está vendo aí Você está vendo aí A informação Do grupo fera Mais de uma tonelada De maconha Do tipo skunk Que é a conhecida Como super maconha Desde que inventaram A maconha do tipo skunk Aquela maconha corriqueira Né? Aquela maconha Que todo mundo usava aí O pessoal que gostava Da parada Nunca mais apareceu Né? Vamos trazer informações Para você daqui a pouquinho Com Gabriela Moreno Que está ao vivo Na DG Daqui a pouco Ela traz outros detalhes Daqui a pouco A gente volta Com informações também De trânsito Fica ligado Daqui a pouco A gente traz informações ao vivo Voltando para Humaitá Mais de 564 maços De cigarros importados Foram apreendidos Lá no município de Humaitá Quem traz os detalhes É o Vitor Roveia É isso mesmo Nós vamos agora Lá para o interior Do estado do Amazonas Mais precisamente No município de Humaitá Policiais militares Estavam fazendo Uma patrulha de rotina Quando receberam Uma informação anônima Dos populares Informando que um cidadão Estaria contrabandeando Cigarros importados Foi com essa informação Que eles se deslocaram Até essa residência E chegando lá Eles encontraram Um cidadão Identificado como Paulo Sérgio Lima De 34 anos Na frente da residência Ao ver os policiais O Paulo Sérgio Ficou nervoso E por causa Dessa atitude suspeita Os policiais Acabaram fazendo Uma revista Dentro do veículo Onde ele estava E com ele Foram encontrados Quatro caixas De cigarro importado Que tinha mais De 195 maços Foi aí Que o Paulo Sérgio Acabou sendo encaminhado Para a delegacia E chegando lá Em depoimento Ele acabou Informando que Em uma casa Próxima à delegacia Teria mais caixas De cigarro Os policiais Se deslocaram Até essa residência Com o suspeito E chegando lá Eles comprovaram O mesmo E acabaram Prendendo mais Duas caixas De cigarros No local Também Nessa residência Foi encontrado Um laboratório Clandestino Onde era fabricado Bebidas alcoólicas Foi então Que os policiais Acionaram A vigilância sanitária Para interditar o local Esse homem O Paulo Sérgio Ele acabou sendo Preso em flagrante E foi autuado Por contrabando E descaminho E agora Vai ficar à disposição Da justiça Volto com vocês Obrigada Vitor Gouveia Vamos com imagens Ao vivo Lá para Constantino Neri Com o nosso drone Que hoje está trazendo Informações para você Com exclusividade De como está A avenida Constantino Neri Sob o comando De Davis Alberto Constantino Neri Fluindo Ainda bem Ali em cima Você vê ali O trecho que está Em manutenção Que está em obras E a gente já vê Que o trecho está bloqueado Quem vem na Constantino Neri Sentindo o bairro centro Não chega mais Até o centro da cidade Precisa fazer um desvio Ali dentro do São Jorge Ali na rua do São Jorge Para poder pegar O outro lado Da Constantino Neri Já depois Da interrupção Ali da interdição Segue direto Pela Constantino Neri E aí vai para o destino O que quiser Sentindo Centro O bairro também está Fluindo tranquilamente Vamos agora Com o Emerson Santos Que traz dicas para a gente Do Minuto Oferta Está pronto o Emerson Santos? Emerson Santos No Minuto Oferta Ei, pense no programa Recheado de informações Notícias E tudo atual E tudo ao vivo Isso mesmo Agora eu estou ao vivo No Coroado No Home Center Um reinado de ofertas E promoções Para você Bora comprar Bora economizar Aliás Eduardo O conjunto completo Da obra Tem sol Tem um meio feriado Está todo mundo em casa Para aproveitar E economizar Agora cuidar de casa Gente Cuidar da sua casa Isso não tem preço Não é isso Eduardo? E aqui O telespectador Encontra de tudo Do básico ao acabamento Você encontra tudo aqui Maravilha Dá uma olhada nessa loja Olha que loja linda Completa e especial Aqui o telespectador Vai encontrar o que? Assim Para a sua casa E para a sua construção Metais sanitários Objetos de decoração Tintas Conexões Ferramentas Chuveiros elétricos Tudo 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 Você encontra aqui Agora Eduardo E telespectador O bacana disso tudo Que cada corredor Desse aí Cada corredor Tem novidades Tem lançamentos Tem ofertas Tem promoções Porque aqui O menor preço Você encontra Ah e o atendimento Sem falar nesse atendimento Que é campeão Atendimento de excelências Os vendedores Super preparados Para receber vocês aqui Pronto Para você aproveitar Dá uma olhadinha ali Olha que espaço lindo ali De espelhos Gabinetes Para banheiro Não é isso? Isso Tudo 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 Louças Metais Gabinetes Espelhos Tudo isso Você encontra em um só lugar Coroado Que loja Que loja é essa Gente É a estátua do rei Isso mesmo Na avenida do rei Estátua do rei A loja do rei Com um reinado De ofertas Promoções Para você aproveitar Comprar Compre 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 E economize Eduardo Daqui a pouco A gente volta Viu Para falar mais Dessa loja maravilhosa Legal Estou esperando todos vocês aqui Lembrando que amanhã Sexta-feira A loja vai abrir Amanhã até meio dia Então pronto Amanhã até meio dia Daqui a pouco Vou te falar de mais novidades E achados que eu encontrei Aqui na loja Volto contigo Márcia 11 horas e 40 minutos Muito obrigada Emerson Santos Que daqui a pouco Volta com outra super dica Com outra dica Lá do Minuto Oferta Tá E olha gente A gente já está vendo aí Que Manaus Tem sido alvo De discussões No Congresso Nacional No Senado Na Câmara de Deputados A gente já está trazendo Para você Que a BR 319 Tem sido mencionada Constantemente Para que enfim A reforma do trecho Dos 400 metros Saia E é um assunto Que a gente está trazendo sempre Mas A gente vai conversar Agora com você Sobre uma fala Do ministro Paulo Guedes Numa entrevista Que foi dada ontem Onde ele chegou a dizer Que Manaus Não pode Interromper Que Manaus Não pode Interferir Na discussão De impostos Unificados Já era proposta Do governo De Jair Bolsonaro Na época Que ele estava Ainda candidato A eleição Inclusive Com o suporte De Paulo Guedes Que hoje é o ministro Chamado super ministro De se fazer Um imposto Unificado Federal E ontem Ele estava lidando Com esses assuntos Com outros jornalistas Inclusive Com Miriam Leitão Que estava lá Se manifestando E que sempre Se posicionou Contra E que sempre Se posicionou Contra A zona franca De Manaus E obviamente Que a bancada De Manaus Em especial O governador O senador Omar Aziz Se insurgiu Contra essa fala De Paulo Guedes Que disse Que Manaus Por causa de Manaus Não pode virar Uma bagunça O país Quando se fala Em impostos Já mencionando O IPI E a retirada Do incentivo Desse benefício fiscal Do IPI Na zona franca De Manaus Estou ao telefone Com o senador Omar Aziz Que exclusivamente Fala conosco Hoje Sobre esse assunto Inclusive Ele falou Sobre isso Se insurgindo Contra essa fala De Paulo Guedes Você está acompanhando Agora imagens Do senador Omar Aziz Que está na linha Comigo agora Boa tarde Senador Omar Aziz Como vai? Tudo bem? Boa tarde Márcio Boa tarde Aos telespectadores Da TV Tempo Nos deixa preocupados Que é a primeira vez Que publicamente O ministro da economia Se posiciona Contra O modelo Zona Franca O modelo Zona Franca É um modelo Vitorioso Que emprega Quase 80 mil Empregos diretos E faz a economia Do estado Amazônia Girar E ele De uma forma Irresponsável Ele faz Uma crítica Dura A zona franca Como se nós Não pertencessemos A federação Brasileira Parece que O Amazonas Fosse um outro Estado De outro País Ele não Foi duro Em relação A países Que tem vantagens Em relação Ao Brasil Mas é duro A zona franca Do estado Brasileiro Que é o Amazonas Isso acarreta Márcio Problemas Imediatos Qualquer pessoa Que está pensando Em expandir Sua indústria Aqui no Polo Industrial E gerar Mais emprego Ele recua Com o maior Posicionamento Do ministro Qualquer pessoa Em qualquer lugar Do mundo Está pensando Em instalar Uma indústria No estado Do Amazonas Por causa Das vantagens Comparativas Nesse momento Disser Não posso ir para lá Porque o ministro Da economia Não é qualquer pessoa O ministro da economia Contra os incentivos Dados a uma presença De Manaus Isso nos casos Do prejuízo Que não é Reparado A tanto prazo Não é reparado A tanto prazo Isso até assusta Essa posição Que o ministro tem E o próprio Presidente Bolsonaro Por mais de uma vez Já declarou Que não é emprego Então tudo Que o Paulo Guedes Fala Vira lei E isso Nos preocupa Bastante Por isso Hoje eu já Conversei com Alguns parlamentares Do estado Amazonas Nós vamos Nos posicionar Muito firme Em relação a isso Eu estou aqui Em casa Com o parado De Marcelo Ramos Que nós estamos Discutindo Esse assunto O deputado Marcelo Ramos Tem um papel Importante Na câmara Como eu Nós temos Um papel importante E eu tenho Eu tenho certeza Absoluta Que nos próximos Dias De semana Que vem O ministro Paulo Guedes Vai ter que Desviver Isso que ele Falou Porque senão Ele vai enfrentar Muitos problemas Com a gente Em relação Ao que ele Pensa do Brasil Ele tem que Tratar o Amazonas Como um estado Brasileiro O Brasil Tem que ser Tratado Como uma federação Não Ele tem que Pensar o Brasil Como se fosse Brasília Agora senador É imprecisivo Que nós Missionemos Para que toda A população Do Amazonas Também tome Conhecimento Que esses Problemas Relacionados A zona franca Nós já Enfrentamos No ano passado Também O IPI Com relação A os concentrados Aqui na zona franca De Manaus Que também Trouxe uma Grande discussão Aí no Senado E que o senhor Sempre se manteve Lá firme Para poder Fazer com que o governo Recuasse Com relação A alteração Da alíquota E a nossa isenção Dos concentrados E senador Eu gostaria também De deixar claro Que quando o Paulo Guedes Fala sobre isso Isso foi uma fala sua Também numa rádio Ontem Hoje pela manhã Hoje mais cedo O senhor também Fala sobre a questão De que se a zona franca Sair daqui Não vai para outro lugar Da federação Vai para fora do país Vai para a zona franca Lá do Paraguai As pessoas vão contratar E fazer contratos Com a China Então isso é um problema De todo o país Mexer na zona franca É um problema De todo o país E não só dos amazonenses Senador Com certeza Porque se você Ver aqui os produtos Fabricados na zona franca De Manaus Muitas indústrias De componentes Não estão em Manaus Estão fora de Manaus E mandam para cá Esses produtos Também gera emprego Em outros estados Acontece que Quando o ministro Paulo Guedes Fala em redução De IPI Ele abre o mercado Para importação E aí nós não teríamos Competitividade Para produzir televisores Aqui Desde informática Porque a pessoa Vai produzir em outro país Onde os custos São menores Que o custo brasileiro Com isso Com a redução De IPI Esse preço Seria Desvantajoso Para produzir Na zona franca De Manaus E desempregaria Todo mundo Na zona franca De Manaus Não tenha dúvida Sobre isso Não sobraria Uma empresa Aqui Porque nenhuma Empresa Tem condições De competir Com produtos Fabricados na China Ou em outros lugares Onde o custo De produção É bem menor Que o brasileiro Muito obrigada Senador Omar Aziz Por ter aceitado O nosso convite De conversar Conosco hoje Sobre esse assunto Que ainda vai dar Muito o que falar Porque é um assunto Muito importante Aqui para o nosso estado Principalmente Quando se fala De um super ministro Como é Paulo Guedes Produção Por gentileza Pegue a ligação Do senador Omar Aziz São 11 horas e 47 minutos Você que está acompanhando Aqui o programa Da comunidade Emerson Santos No Minuto Oferta Olha já estou de volta Sabe de onde No melhor lugar O melhor atendimento De Manaus Home Center E ele está de volta Jonathan Muito bom dia Muito bom dia Vocês aí do programa Da Márcia Estou de volta Com muitas ofertas Para você É isso aí Primeira oferta Para você Telespectador Nós temos aqui Lavadora de alta pressão Porque aqui tem É isso mesmo Home Center Home Center Home Center Home Center Home Center Home Center Coroado Facebook e Instagram Pronto Boas vendas Bons negócios Meu amigo Jonathan Um abraço a todos Isso Muito obrigado Márcia Uma feliz Páscoa Para você aí de casa Então pronto Então pronto Seguinte Intervalo comercial Daqui a pouco A gente volta No programa da comunidade Não sai daí não Porque aqui é muito melhor Tchau